E o Pedro Raul, boa passagem lá para o lado esquerdo da tentativa do cruzamento do Júnior da bola na área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL do Atlético! Jorginho! 37 minutos do segundo tempo! Veja você! É o Borás cansoico da bola lá da esquerda. Aí quando o Jonathan foi para lá improvisado, ele cruzou na medida, olha só. Jogada do Pedro Raul, Jonathan passando, o cruzamento vem na medida, está sozinho, sem marcação, o Jorginho só encostou de cabeça para abrir o placar no estádio Antônio Asciola em Goiânia. Sai na frente o Atlético Goianiense Jorginho! 1 a 0! E vem o Atlético para o ataque, lançamento na boca do gol, botou cinco de cabeça, o Jorginho tocou, é gol! GOOOOOOOL do Atlético! Festa dos Dragões em Goiânia! Na bola espichada, entrada da grande área, o Atlético carrega na linha de fundo como o Moraes, ele vai para a lateral da grande área, na boca do gol, perpassa toda a extensão da área, cruza na medida. Para o Jorginho de cabeça, só fechar, subir, melhor que a Zaga Santista, Jorginho, camisa 10, subiu, subiu, lado alto, tirou do Jorge, tirou do Jorge e meteu de cabeça para o gol. O Everson até tentou, não conseguiu chegar a tempo, aberto o placar em Goiânia no estádio Antônio Asciola, sorrisasso estampado no rosto do Jorginho. E para o goleirão Everson, a vida vale mais que um gol! Vai buscar! Bola solta para o jogador, que é o Reginaldo no fundo, cruzou, na segunda trave, toque de cabeça, gol! Gol! Do Arroético Goianiense! O esclare o torcedor do Atlético, o dragão, abriu o placar em Goiânia, no estádio Antônio Asciola e Cruzabe, que deu lá na esquerda, subiu para tocar de cabeça, Jorginho, 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 camisa 10, o time do Atlético, bola no canto esquerdo do goleiro Everson, que nada pode fazer, o time do Atlético abre o placar em Goiânia, Jorginho, Jorginho, 10 é o goleiro da camisa dele agora, 1 para o Atlético, 0 para o time do Santos, o detalhe... Gol, boa, bola para a zona, está na esquerda do Atlético, aperta, olha, bola cruzada na boca do gol, pintou, Jorginho, Jorginho... Atlético... Atlético... Jorginho de cabeça, Jorginho 10, Jorginho aos 36 do segundo tempo, depois de um cruzamento maravilhoso de Jonathan lá da esquerda, Jorginho de olho aberto, Atlético... O batido, meu pão, uma classificando o cabeçom de olho aberto, no canto esquerdo do goleiro Everson, demais, demais, demais... O gol que ele faz, Jorginho... Alegria rubro negra, grita a galera bonita é do Atlético aqui do estádio António Aciori... Jorginho é o nome da alegria, Jorginho é o nome do gol... Jorginho testou para o fundo do meu cabeçaço para botar alegria no coração do torcedor do Dragão e colocar o Atlético na frente no placar. Para a felicidade do João Batista de Souza, do Professor Mira, do Nelson e do Daniel, para a felicidade do Gustavo e do Ícaro, para a felicidade do Cláudio Medrado e do Alexandre de Castro. Jorginho não falha, Jorginho chacoalha, agora Atlético 1, santo zero e a galera cubra o Negra, vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Gonzales no lugar do Peruano Cueva, antes o Atlético Goianiense descendo na bola cruzada, Jorginho de cabeça, gol! Jorginho de cabeça para abrir o placar em Goiânia, vacilo da defesa Santista, a bola trabalhada para o lado esquerdo, o cruzamento do Jonathan, na cabeça do Jorginho! Livrinho, livrinho no segundo pau, Jorginho não acompanhou, Jorginho de cabeça, tocou o Everson dentro do gol, nada pode fazer, Jorginho, camisa desce de cabeça, abre o placar, faz o primeiro do jogo em Goiânia, Jorginho! Everson confere que ela está lá no fundo do seu gol, Jorginho! Atlético Goianiense 1, Jantos na Advanse! Olha o Reginaldo entrou, vai fazer o cruzamento, levantou o Maboguero, gol! Jorginho subiu de cabeça! 105 no FM, é doce, é de futebol! Gol! Gol Atlético! Jorginho, camisa 10 a dele, quando eram passados os 36 minutos de bola, rolando o segundo tempo, numa linda jogada da equipe do Dragão pela ganhadinha. Reginaldo entrou agora em a pouco, foi para ali fundo, ganhou ali do zagueirão, fez o cruzamento, fechou na segunda trave, Jorginho, camisa 10, olhos abertos, desculap de cabeça, meteu no ângulo esquerdo da meta do Everson, sem chances para o goleirão peixeiro, aperta o placar, explode de emoção o estádio Antônio Ascioli, torcedor do Dragão, sorri de orelha a orelha, Jorginho, abre o placar, foi para a rede, Atlético de Goiás, um, zero para o peixe, goleirão, Everson, chupa essa manga, nego, aperta o placar, o gol é deles, é do Dragão, cabra. Pedro Raul vira para a ponta na passagem com o lateral, cruzamento, livre, subiu, Jorginho, cabeção, é gol, 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 do Atlético Goianiense, Jorginho, camisa 10, aos 36 e meio do segundo tempo, o Atlético chega ao gol em Goiânia, bola aberta lá no esquerdo, cruzamento do Jonathan, que vai lá para a esquerda, ele põe no capricho na segunda trave, o Jorginho está livre, sobe lá dentro, manda essa bola, 36 e meio do segundo tempo, 1 a 0 Atlético no estádio Antônio Ascioli, é gol do time da casa, Jorginho, 1 Atlético Santos, 0 Everson, Everson estava dentro do gol, se defendesse era gol do mesmo jeito, não tem jeito, está feito, 1 a 0 Atlético, o Pálezio. O Jando virou, tocou no Jonathan, vai no fundo, vai cruzar, preparou, cruzou, mandou no Jardim, na cabeçada, no gol. Gol do Jardim, na cabeça 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 do Jard Rubro Negro, aos 37 minutos no segundo tempo de jogo, bomba bola, Jonathan, bomba bola, garoto, meteu a bola do lado esquerdo, o Jorge subiu de cabeça, subiu com estilo, subiu com charme, subiu com categoria, ele manda essa bola para o fundo do gol. Eu sempre beijo, respeita as cores do dragão, respeita as cores do time Rubro Negro, tem peixe na rede do time do Santos, tem peixe na rede do time do Santos, Jorginho, camisa número 10, ele bota essa bola do fundo do gol, que peixe de nada, que peixe de nada, é Jorginho, camisa número 10. do time Rubro Negro, um gol que emociona o Sérgio Feldner, o Hitler Henrique, o Eli Pimenta, o José Gomes Filho, um gol que dá alegria para o Tony Faria onde ele estiver, porque o time Rubro Negro é a alegria de um povo, é a alegria de uma nação, é a alegria da família Rubro Negra, Jorginho, foi ele que botou lá dentro, ele barco uma maravilha, Gomeini, maravilha de gol, é o Maravilha, é gol de novo, Robinho Xavier, Gomeini, a direita lhe leva pro fundo, bola, no fundo, agora vem pra jogada, cruzamento na grande era da vida e cabeça do Jorginho, GOOOOALLLLL Hebben Atlético Goianiense Jorginho De cabeça Desbloqueia a defesa do Peixiro Antônio Macioli Jogada do Pedro Raula Na ponta esquerda Vinha pra jogada de linha de fundo O time do Goianiense O Atlético joga com um a mais Desde o início do segundo tempo Jonathan O lateral direito tava lá na esquerda Pro cruzamento, a esquerda da grande área Vem pro cruzamento, a bola passa por todos Os zagueiros do Santos E na segunda trave tava ele Que é meio campista, mas brincou de centro Avante Jorginho finaliza de cabeça E a bola entra No canto esquerdo Do Everson O Atlético Goianiense Abre o placar no Antônio Acioli em Goiânia Pra desespero dos torcedores do Santos Terceira fase Copa do Brasil Jogo de ida em Goiânia E o placar na Globo E na CBN Atlético Goianiense Um pro time da casa Gol do Jorginho Santos Zero pro Peixi Aumenta o volume O torcedor em Goiânia Escute aí Sinta-se dentro do estádio Canta o torcedor do Atlético Goianiense